Onde você armazena a ração do seu pet? O armazenamento do alimento é muito importante para manter a qualidade e o aroma sem perder as propriedades do alimento. Você sabia disso? A Durabox oferece isso e muito mais. Presta atenção, uma forma prática e higiênica de conservar o alimento, seja em casa ou na sua loja, cada box tem capacidade de 40 litros ou aproximadamente 15 quilos de ração, com vedação hermética e fácil reabastecimento, mantendo a ração sempre fresca. São quatro modelos diferentes, com opção do Durabox no kit 5x2, 3x2, bancada para deixar no balcão da sua loja ou da sua casa e o modelo para fixar na parede. Prático no manuseio, as versões Pet Food acompanham porta-sacolas, facilitando a agilidade e precisão no atendimento, além do visor para propaganda, dando visibilidade na marca do produto, padronizando sua loja e fidelizando seus clientes. O melhor armazenador de alimentos é o Durabox. E disso eu entendo, hein? Acaba com perdas e vende muito mais. Durabox é da Durapets. Adquira o seu modelo clicando no link abaixo e tenha essa facilidade em sua loja.